Boletim TV Universo Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e trago agora os principais destaques da segunda edição do Boletim TV Universo. Ministério Público do Rio também vai investigar causas da contaminação do sistema imunana laranjal. Prefeitura de Niterói faz parceria e oferece pré-vestibular social. Hoje, quarta-feira, 10 de abril de 2024, está no ar o Boletim TV Universo. Apoio, Universidade Salgado de Oliveira, Jornal, o São Gonçalo e Rádio Mania. Estado e Ministério Público do Rio de Janeiro se unem para identificar e punir os responsáveis pela contaminação da água do sistema imunana laranjal. O MPRJ, a Secretaria do Ambiente e o INEA estão debatendo as estratégias para a reestruturação florestal dos mananciais que abastecem o sistema de tratamento de água imunana laranjal. A ação visa a redução dos impactos, como a contaminação por tolueno e melhorar a segurança da água visando a qualidade e o aumento e na quantidade do recurso na região. Em paralelo, uma investigação da Polícia Civil foi iniciada imediatamente após a confirmação da contaminação no inquérito policial aberto pela Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. Até o momento, oito representantes e 16 empresas foram ouvidos. Essas empresas, que funcionam na região do Comperde, foram alvos de mandados de busca e apreensão. Policiais militares do 7º Batalhão apreendem mais um fuzil em São Gonçalo. Policiais do 7º Batalhão realizaram uma operação na comunidade da Hortinha, no bairro Tenente Jardim. Eles prenderam dois suspeitos. Na ação, foram apreendidos um fuzil, uma granada e um radiotransmissor. A ocorrência foi encaminhada a 73 DP. Já o Batalhão de Choque da PM fez uma grande apreensão na Gardene Azul na madrugada de hoje. Ao todo, foram apreendidos um fuzil, grande quantidade de drogas, uma granada, quatro carregadores e munições. Polícia Rodoviária Federal apreende aproximadamente 8 mil maços de cigarros em Nova Iguaçu. No interior do automóvel, foram verificados 19 caixas contendo aproximadamente 8 mil maços de cigarros roubados. O motorista informou que levaria mercadoria para a comunidade da Maré. Ele estava foragido do sistema prisional e foi preso. Em verificação aos sistemas, também foi constatado que o veículo havia sido roubado no início desse mês. Prefeitura de Niterói abre 500 vagas para pré-vestibular social. O Aprova Jovem será realizado de forma online e gratuita, onde serão oferecidas 500 bolsas para jovens estudantes. O projeto é realizado por uma parceria da Coordenadoria de Políticas Públicas para a Juventude de Niterói e o Descomplica. As bolsas são focadas nos jovens de 16 a 29 anos que moram ou estudam no município. Ponto final. Na segunda edição do Boletim TV Universo, no arroba TV Universo 32, você pode curtir o Instagram, o Facebook, o TikTok e, claro, se inscrever em nosso canal no YouTube, ativar as notificações assim que sair um novo boletim. Você vai ficar muito bem informado. Eu volto amanhã para atualizar as principais informações do Rio e da região metropolitana. Tenho todos uma boa noite.